É uma pergunta que eu faço. Existe um sonho compartilhado na nação brasileira? Existem valores que nos diferenciam? E existe uma peculiaridade na nossa visão da melhor vida, ao nosso alcance? Examinando a história do pensamento brasileiro sobre o Brasil, eu identifico dois campos. Tem um campo que eu chamo mimético, que são aqueles que acreditam que o Brasil não precisa inventar nada. Basta ele copiar direitinho o que já foi feito nos países que deram certo. E estão pensando nos países ricos, altamente desenvolvidos, o Atlântico Norte. A maior parte dos meus colegas economistas acho que se tudo der certo no Brasil, nós viramos um país mais ou menos parecido com um estado do sul dos Estados Unidos ou um estado do sul da Europa. Isso define um campo de pensamento. Posso dar exemplos e citar nomes aqui, mas eu acho que é um campo que está bem definido. É o campo mimético. Existe um outro campo, uma outra tradição de pensamento brasileiro, que eu chamo profético. O Brasil é portador de uma promessa de originalidade. Nós não somos uma cópia mal feita e mal desenhada de um padrão de civilização que nós nunca alcançamos. Nós temos problemas muito básicos na vida material, ninguém precisa negar isso. Temos problemas muito elementares de organização e de desigualdade profunda e vexaminosa. Mas nós somos portadores de valores que nos diferenciam em relação ao padrão ocidental do norte europeu e do norte americano. Essa originalidade vem do modo como se fundiram na vida brasileira diferentes matrizes étnicas e culturais. E o que nos dá uma promessa de originalidade é, predominantemente, a presença diferenciada na vida brasileira do componente ameríndio e do componente africano, que trazem para nós uma subjetividade vitalizada, uma espontaneidade, o que o Rousseau chamava o doce sentimento da existência, o dom da vida como celebração imotivada. O Brasil, não obstante toda a sua precariedade material, civilizatória, ele é portador de uma certa exuberância no modo de ser, que é o que nós temos de mais valioso. E que é resultado da mistura, é resultado da miscigenação. Por caminhos opressivos, por caminhos cruéis, mas é alguma coisa que pelo torto fez direito. E hoje é a nossa realidade. Daí a minha ideia de virar do avesso o complexo de vira-lata, do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues está coberto de razão quando fala do sentimento de inferioridade que o brasileiro costuma ter em relação ao estrangeiro. Ele se sente pior, ele se sente pobre, ele se sente mal-ajambrado, ele se sente inferior. A pergunta é, por que chamar isso de complexo de vira-lata? Por que eleger o vira-lata para denotar o que há de ruim, o que há de pior, o que há de errado no Brasil? Pois o vira-lata é exatamente o que nós temos de melhor. O que há de errado em ser vira-lata? Eu prefiro ser o vira-lata do que ser o povo da madame e o doberman da polícia secreta. O vira-lata é a mistura, é a miscigenação, é o sincretismo, é a nossa condição de pegar as nossas adversidades e transformá-las em conquistas, que é o que nós temos que fazer no Brasil. Então eu acho que os biméticos têm algo a nos dizer em relação ao que devemos imitar, que algumas coisas nós precisamos absorver e imitar direito, mas não podemos perder jamais a pretensão de afirmarmos uma civilização brasileira com a nossa cara, com o nosso jeito, que é um jeito vira-lata e ainda bem que é assim. Eu não tenho uma reflexão sobre esse tema da profundidade que o Eduardo tem porque eu não tenho estudado o assunto. O meu comentário é mais, digamos, médio, para assim dizer, de média profundidade, digamos. Eu enxergo um momento que talvez pudesse ser imaginado como de uma comunhão nacional, um pacto nacional abrangente que talvez remetesse para uma identidade, que é o momento da Constituição de 88. Porque ali eu acho que se consagram duas ideias que tomaram conta, eu não vou dizer de todos os brasileiros, porque isso não existe, mas vamos dizer, tomou conta de uma espécie de cultura nacional voltada para a democracia e para a redução da desigualdade. Que eu acho que são dois, digamos, dois valores, dois ideais maiores. De um lado, a democracia é um regime político que permite a liberdade e permite, digamos assim, a disputa pacífica entre as classes. Portanto, ele é um avanço civilizatório significativo. E a redução da desigualdade no Brasil é um elemento chave, porque a desigualdade é constitutiva do Brasil. Claro que a desigualdade existe em todos os lugares, mas, digamos, esta enorme desigualdade que caracteriza o Brasil vem da sua formação. Então, num determinado momento que tenha havido uma reunião em torno dessa ideia dupla de democracia e desigualdade, que estão ligadas porque a ideia é diminuir a desigualdade por meio da democracia e que a diminuição da desigualdade, por sua vez, garantiria a permanência da democracia e o aprofundamento da democracia, me parece uma espécie de programa nacional que talvez tivesse constituído uma espécie de identidade tardia. Porque nós demoramos muito para chegar, na verdade, a esse consenso. E uma das coisas que me preocupa do momento atual é que eu vejo isso se desfazendo. Espero que não se desfaça, mas eu acho importante assinalar que há uma espécie de dissolução desse pacto fundamental.